O que é o instrumento mais preferido Daqueles que se inscreveram no canal Então, vamos ver as notas musicais no trombone Para ensinar a vocês Eu vou utilizar um método Chamado bando fórum Que é um método americano Para a inserção De tocadores De instrumentos de soco Para a inserção de instrumentistas de soco É um método que é muito utilizado Nas escolas americanas Para formar as famosas Martian Band Ok? Então vamos começar Com a primeira nota do trombone Mas antes de você começar a fazer esse exercício É importante que você faça o aquecimento Com exercícios de embocadura Então, se você não assistiu essa aula ainda Clica aqui no barulhinho em cima E assista E se prepare primeiro Antes de fazer o primeiro exercício Bem, aqui embaixo você vê uma partitura Do exercício número 1 Você observa que tem 5 linhas Essas 5 linhas a gente chama de pauta E a pauta a gente conta de baixo para cima Essa orelhinha que está no seu canto esquerdo Se chama clave de fá A clave de fá é utilizada especialmente Para os instrumentos que têm fombrado Trombone, clube e bombardinho Este 4x4 que você observa logo depois da clave de fá Se chama fórmula de compasso Isso significa o seguinte Que cada compasso vão ter 4 tempos E cada figura que vai valer 1 tempo É uma seninha Na sequência você vê 2 tipos de figura Uma bolinha com pauzinho E uma minhoquinha Toda vez que você vê uma bolinha com pauzinho É somo Significa que você vai ter que tocar A minhoquinha é uma pausa Ou seja, um silêncio Ok? Vamos começar Essa primeira bolinha que você vê Está de baixo para cima Na terceira linha Essa nota se chama ré Observe Que tem 4 notas ré Uma ao lado da outra A nota ré A gente já viu Isso numa aula chamada A escala do trombone A nota ré Fica exatamente na 4ª posição Se você não assistiu o vídeo Clica no balãozinho aqui de cima Vamos lembrar que A 3ª posição É a que está junto com a trombone A 4ª está um pouco a cima Um pouco a frente Então vamos lá Cada bolinha dessa É uma nota Então você vai tocar ela Lá dentro Fazendo a sílaba Tu Tu Batendo a língua No dente de cima Ok? Cada bolinha dessa Dura um segundo Na palavra Musiqueiro Na linguagem Na música A gente não fala Segundo A gente fala Tempo Um tempo Cada bolinha dessa Dura um tempo Mas vamos falar Um segundo Por enquanto Para a gente Assimilar Essa ideia De pulsação Então vamos lá Esse é o som da taterra Vamos tocar Cada minhoquinha dessa É uma pausa Um silêncio Também de um segundo No musique Um tempo Então você vai esperar Quatro tempos Um Dois Três Quatro Entendeu como vai ser a leitura Vamos fazer Sem parar Esse exercício Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Entendeu como vai ficar O exercício Vamos praticar Mais uma vez Um Dois Três E já Três Quatro Um Dois Três Quatro Vamos fazer o segundo exercício Vamos aprender aqui agora A nota Dó Perceba que a bolinha Está No segundo espaço De baixo Para cima Está entre A segunda linha E entre A terceira linha Entre a segunda E a terceira Se chama Dó Quando a bolinha Está no segundo espaço O Dó No trombone É você Fazer a primeira posição E apertar o botão Vamos lá Observe que o exercício É muito parecido Com o outro Porém Vai mudar Um Dois Três E já Um Dois Três E já Um Dois Três E já Legal Vamos fazer Novamente Um Dois Três E já Um Dois Três E já Um Dois Três E já Legal Vamos fazer agora O nosso terceiro exercício Com a nota Si Bemol A nota Si Bemol A nota Si Bemol Se observa Fica na Segunda linha De bala Para cima Essa nota Na verdade Se chama Si Porém Observe Que tem Um Bezinho Minústulo Ao lado Dessa bolinha Isso significa Que essa nota Se chama Si Bemol Observe Também Que esse Bezinho Está ao lado Da primeira Bolinha Subtente Que as outras Três Também Vai ter O efeito Deste Bemol Ok Então Essas quatro Notas Serão Bemolhas Aí tem Aquele compasso De palma E observa Também Que no terceiro Compasso Você tem Novamente Um Bezinho Mostrando Que essas Quatro Próximas Notas Serão Bemolhas Vamos lá Bemol Primeira Posição Sem apertar O motor Solta o motor Ok Vamos lá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Isso Vamos fazer Mais uma vez Um Dois Três E já Um Dois Três Dois Três Quatro Beleza Onde você Ateneu Três 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 Ré Dó E Se Demol Você Ateneu Tocar No instrumento E na partitura Aqui embaixo Na descrição Você tem o link De uma série de exercícios Que você pode fazer Com essas três notas Inclusive Nossa primeira música Já Que se chama Canção de Maria A partitura dessa música Canção de Maria Tá aqui embaixo E nós vamos tentar tocar Agora Mas primeiro É isso É Clique aqui embaixo No link Que tem essa folha de exercício Pra você praticar Antes de tomar essa música Primeiro Coloque essa música Bem lento Bem devagar E vai aumentar A velocidade das poucas Até você Ganhar uma fluência Lembre das notas Ré Dó E se bemol Se puder Reassista essa aula Até se pô Pra que você possa Memorizar essas notas E tentar tocar agora Ok Então Canção de Maria Clica no joinha Divulga Compartilhe Tá aqui Fazer parte dessa comunidade Centro de Capacidade Musical Inscreva-se aí Nesse botão vermelho Ou clica Nessa mensagem Que tem aí Durante o vídeo inteiro Inscreva-se Pra você receber Novos vídeos Novas notificações De vídeos Meu amigo Muito obrigado Até a próxima aula E tchau